Brasil. Gostaria de agradecer a vossas excelências por haver disponibilizado este momento para esta apresentação. Quero também agradecer ao senhor ministro de Estado das Relações Exteriores pela submissão do meu nome para embaixada em São José e, caso aprovado, considero que a Costa Rica virá complementar e reforçar minha experiência profissional na área regional latino-americana, a qual dediquei a maior parte da minha carreira, apenas como exemplo, por duas vezes nos anos 70 e 90. Eu me ocupei da área responsável pelas relações do Brasil com os países amazônicos. Tenho uma experiência de sete anos lidando com a OEA. Em Bruxelas, eu era responsável pelo grupo latino-americano e caribenho e pelo Grupo do Rio. Servi na Delegação do Brasil junto à Associação Latino-Americana de Integração e, na última experiência aqui na Secretaria de Estado, como diretor do Departamento da África, um dos temas mais importantes que me tocou foi a organização da primeira cúpula entre a América do Sul e a África. A Costa Rica é um parceiro relativamente importante para o Brasil. É um país que se distingue não só no cenário centro-americano, mas também no âmbito regional e internacional, sobretudo por seu perfil democrático, pela tradição de estabilidade e paz. Enfrentou, ao longo de sua história, muito menos convulsões e crises domésticas que seus vizinhos centro-americanos. Também tem um perfil pacifista importante. É um país que dedica grande prioridade à proteção e à promoção dos direitos humanos, à conservação do meio ambiente. Enfim, desfruta de um conceito internacional elevado por força disso. Recentemente, em um dos periódicos da Costa Rica, o Informático Digital, eu li que a Fundação Adenauer, em recente relatório, classificou o país em segundo lugar na América Latina em termos de desenvolvimento democrático. Ficou abaixo apenas do Uruguai. E, como país pacifista, a Costa Rica foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz, concedido ao ex-presidente Oscar Arias. Economicamente, também, o país tem uma trajetória importante, alcançou um dinamismo muito forte entre os anos 50 e 70 e, particularmente, nas duas últimas décadas, quando deixou de ser uma economia agroexportadora para converter-se em produtor e exportador de bens industrializados de alto valor agregado. O comércio exterior costarriquenho, nesse período, nos últimos 20 anos, saltou de menos de 2 bilhões de dólares no início dos anos 90 para 11 bilhões nos últimos três anos. E, somente entre 2005 e 2014, esse comércio cresceu 96%, o que dá uma medida do dinamismo econômico do país. Claro que nem tudo são flores. O país enfrenta alguns desafios na área fiscal, do endividamento público. Se houver algum interesse particular nessa questão, poderei, sem dúvida, responder algumas questões. Outro traço distintivo da Costa Rica é o Índice de Desenvolvimento Humano, que a situa, desde os anos 90, no Grupo de Autodesenvolvimento Humano. Outro traço importante que distingue e destaca a Costa Rica no cenário continental foi o primeiro país, no nosso continente americano, a internalizar plenamente todos os instrumentos de direito internacional humanitário. O país, inclusive, é sede de um organismo muito importante regional, que é a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que, a partir deste ano, está sendo presidida pelo advogado brasileiro, o doutor Roberto Figueiredo Caldas. E o acompanhamento dos casos que envolvem o Estado brasileiro na Corte incumbe, justamente, em uma das principais atribuições da Embaixada em São José. A parte de meio ambiente também merece uma prioridade muito grande da Costa Rica, embora internamente se verifiquem algumas controvérsias, caso haja algum interesse específico nessa área ambiental, posso retomar esse tema. A educação tem sido considerada historicamente como um grande desafio e também poderei voltar a esse tema mais tarde. Quanto ao relacionamento bilateral, o relacionamento diplomático iniciou-se em 1906 e, somente mais recentemente, a partir do final dos anos 90, que se intensificou o autodiálogo político. Na área econômico-comercial, vale destacar que a Costa Rica tem sido o principal parceiro comercial do Brasil. O comércio tem oscilado entre 2006 e 2014 de 500 a 700 milhões de dólares, atingiu dois montantes superiores em 2008, com 814 milhões e, em 2012, com 952 milhões de dólares. Ano passado, decaiu significativamente, está a pouco acima de 320 milhões de dólares, mas, mesmo assim, a Costa Rica se mantém como nosso primeiro parceiro comercial. E, mais importante que os números absolutos desse comércio, na verdade, é a composição desse comércio, porque, em mais de 90%, trata-se de produtos industrializados num e outro sentido. Os dois países intercambiam máquinas elétricas, máquinas mecânicas, instrumentos de precisão. O Brasil exporta automóveis é o principal item da exportação nossa para a Costa Rica, de maneira que é um comércio de alta qualidade. Ademais do plano bilateral, interessa também observar que o Brasil tem empenho em firmar um acordo comercial com o Sistema de Integração Centro-Americano, o SICA, de que faz parte a Costa Rica. Através da presidência do Mercosul foi apresentada uma proposta nesse sentido. Infelizmente, a contraproposta que veio do lado centro-americano contemplou apenas as áreas de política e de cooperação sem contemplar o lado comercial. É algo que vai ter que se trabalhar mais para poder chegar a esse acordo. Isso reflete, de certa maneira, uma realidade é que tanto o Brasil como o Mercosul não figuram entre os principais parceiros, em termos globais, da Costa Rica e dos centro-americanos. E o caminho natural para melhorar esse quadro seria aumentar a presença de empresas brasileiras na Costa Rica, tal como vem ocorrendo no Paraguai, onde há uma presença crescente de empresas brasileiras investindo na economia paraguaia. Mesmo que não se pretenda algo da mesma dimensão, seria importante aumentar a presença das empresas brasileiras na Costa Rica. Há um bom ambiente de negócios e a Costa Rica tem interesse, sobretudo, em atrair investimentos para áreas de biocombustíveis e de agroindústria, onde o Brasil tem vantagens, tem uma boa experiência. Então, é um campo a ser desenvolvido. E eu registro aqui, inclusive, um esforço muito meritório que vem sendo realizado pela Federação de Indústrias de Santa Catarina, que agora, em 2014, enviou sua sexta missão empresarial a São José, uma missão formada por empresas de setor de máquinas e equipamentos, móveis, madeiras, vinícolas, vários setores, enfim. É um esforço que nós esperamos que leve a resultados mais significativos e que deve ser persistir. A outra forma de criar novas oportunidades de intercâmbio comercial e de investimento seria através da cooperação. Seria uma forma também de adensar mais, de fortalecer o relacionamento bilateral como um todo. É bem verdade que, do lado brasileiro, o cenário de restrições financeiras prejudica um pouco esse esforço. Mas há possibilidades, tanto na área de cooperação técnica, onde a Costa Rica tem interesse na experiência brasileira em agricultura, sobretudo agricultura familiar, saúde. É preciso, talvez, reativar a comissão mista bilateral, que não se reúne desde 2012. Na área educacional, também, estimular mais interesse dos estudantes pelos programas brasileiros, PEC-G, PEC-PG, a cooperação interuniversitária. E, no campo cultural, também há boas possibilidades. Por exemplo, retomar o leitorado de português na Costa Rica, que terminou em 2013. Há também uma boa possibilidade no campo da TV digital, já que a Costa Rica optou, em 2010, pelo sistema nipo-brasileiro de televisão digital. E, finalmente, a questão da comunidade brasileira local, que é estimada em 1.300 pessoas. Com base na minha experiência como cônsul-geral em Montreal, Vancouver e Assunção, eu creio que essa comunidade brasileira pode ser mobilizada para um trabalho eficaz de cooperação, através do Serviço Consulado da Embaixada, para expor mais o Brasil, fazer o Brasil mais presente, através de atividades culturais ou de outra índole, mais presente, de modo a gerar mais interesse por possíveis parcerias. Registro, finalmente, que no campo multilateral existem algumas diferenças de posição entre Brasil e Costa Rica, sobretudo na área ambiental e na área do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que difere das afinidades gerais que encontramos entre os dois países nos mais diversos campos. Bilateralmente, também há uma dificuldade o fato de a Receita Federal classificar a Costa Rica como país de tributação favorecida, paraíso fiscal, tem causado preocupação aos costarriquenhos, porque é algo que pode prejudicar o empenho do país em fazer parte da OCDE. Caso haja interesse para essa questão específica, também estou pronto a responder a eventuais perguntas. Para concluir, então, eu diria que a Costa Rica é um país que desfruta de um alto conceito em termos internacionais, que justifica o interesse do Brasil como um parceiro e que há boas possibilidades para desenvolver ainda mais o relacionamento bilateral. Agradeço sua atenção e estou à disposição para perguntas. Obrigado, embaixador Fernando Jaques Pimenta. E concedemos a palavra ao embaixador Paulo Roberto Campos, Tarris da Fontoura, para a sua danação. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, eu, ao iniciar minha apresentação, eu gostaria de manifestar minha grande satisfação de estar aqui na comissão. Em 2009, meu nome foi submetido à apreciação de vossas excelências para assumir a representação do Brasil no Líbano. Depois de devidamente aprovado, eu cumpri o mandato de três anos e meio frente à Embaixada do Brasil em Beirute. Lá tive a ocasião de fazer uma série de projetos a favor da nossa comunidade libano-brasileira, que é imensa, e assim como tomar iniciativas para estreitar mais ainda esse relacionamento fraternal que nós temos entre Brasil e Líbano. A minha intenção é dispor de uma agenda ativa, protagônica, similar na Croácia, em Zagreb. Com relação à Croácia, propriamente dito, é um país novo, jovem, tem 25 anos. Ele é egresso de uma brutal guerra civil que se abateu sobre a Iugoslávia entre 1992 e 1995. Tem uma população de 4,3 milhões de habitantes, 60% dos quais vivem em zonas urbanas e 40% em zonas rurais. O seu PIB estimado é de 80 bilhões de dólares. A extensão geográfica é de cerca de 57 mil quilômetros quadrados. Mas tem um formato extremamente curioso. É o formato de um bumerangue, em que o miolo do bumerangue é ocupado por um país vizinho, a Bója Guizovina, e a Croácia está nas laterais. Junto ao Mar Adriático, há uma outra grande curiosidade, é que divida um acordo assinado em 1699 entre a então República Dubrovic e o Império Otomano, foi dada uma saída ao mar, aos árabes, de uma extensão de 30 quilômetros. Hoje, Dubrovic, é claro, é parte de uma cidade histórica da Croácia. Mas, apesar, digamos, da história dos balcos marcados por guerras e conflitos, há mais de 400 anos, pois bem, esse acordo está em vigor e existe. Com relação à diáspora croata, ela é estimada em torno de 2,5 milhões de pessoas. Na América do Sul, ela é centrada no Chile. E aqui no Brasil, tem uma estimativa de que entre 30 a 50 mil descendentes de croatas. Essa é uma figura panorâmica geral da Croácia. Eu gostaria agora de falar um pouco sobre as relações bilaterais. O Brasil reconheceu e estabeleceu relações com a Croácia em 1992. Trocamos embaixados residentes. A Croácia abriu uma embaixada em Brasília em 97, nós abrimos em 2006. Se eu for aprovado, eu seria o terceiro embaixador do Brasil a servir naquele país. As nossas relações. Nossas relações, elas são de grande afinidade. Não há grande divergência, contenciosos. É uma agenda em formação. E por isso é necessário termos uma grande atividade diplomática. Em relação à parte comercial, eu diria a vocês que ela começou realmente em 2002. Antes desse período, o que nós tivemos foi assentar a poeira sobre a Guerra Civil. Mas em 2013, nós tivemos um freio. Um freio motivado por dois fatores. Primeiro, a grande crise internacional provocada pela bolha imobiliária dos Estados Unidos alcançou a Croácia. E segundo, porque a Croácia aderiu à União Europeia. Com isso, ela teve que praticar as tarifas alfandegárias do bloco. Em matéria, por exemplo, de açúcar, que é nosso principal item de exportação, a tarifa sobre o açúcar bruto aumentou 3%, algo moderado. Mas sobre o açúcar refinado aumentou 52%, algo descomunal. Em suma, nossas exportações de açúcares, que em 2013 eram de 104 milhões de dólares, baixaram para 41 milhões de dólares em 2015. Mas tiveram uma recuperação. Ela é pequena, mas está em vias de crescimento. No ano passado, nós tivemos uma balança comercial de 88 milhões de dólares nos dois sentidos. As exportações brasileiras foram de 70 milhões de dólares, 79 milhões de dólares, e as nossas importações de 9 milhões de dólares. Ou seja, a Croácia nos deu um saldo favorável de 70 milhões de dólares. Nossos principais itens de exportação têm sido produtos primários. Carnes, açúcar, minério de ferro, soja, café, tabaco. E os produtos que nós importamos são basicamente manufaturados ou semi-manufaturados, como máquinas de recauchutar pneus e fios de fibra sintética. Agora, tem dois pontos muito importantes a serem mencionados aqui. Hoje, estão em andamento negociações em Genebra sobre o guarda-chuva da Organização Mundial do Comércio, em que o Brasil está negociando com a União Europeia, não com a Croácia, compensações comerciais pelo desvio de comércio provocado pela adesão daquele país à União Europeia. E, também, é muito importante saber que a Croácia é um dos países da União Europeia que advoga o pronto início das negociações entre a União Europeia e o Mercosul para a celebração de acordos de livre comércio entre os dois blocos. Agora, eu teria vontade de fazer um pequeno panorama sobre os instrumentos de trabalho que eu teria na Embaixada, ou que a Embaixada dispõe, para aumentar o relacionamento entre dois países. Comércio. Na área comercial, o nosso objetivo é voltar a alcançar um comércio bilateral superior a 200 milhões de dólares, que era o valor das nossas trocas antes da entrada da Croácia à União Europeia. Em 2014, havia 97 empresas brasileiras exportando para a Croácia e 200 importaram da Croácia. E isso é um sinal claro que o setor privado está interessado em fazer negócios com aquele país. O Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty cruzou as ofertas e demandas entre Brasil e Croácia e identificou, além daquelas públicas tradicionais de produtos primários, temas como alimentos, couro, carne suína, poletileno, carro de lazer, carro de transporte, van, micro-ônibus, material de construção de ferro e aço. Enfim, existe uma grande variedade de opções para a Embaixada trabalhar, para aumentar não só nossas exportações, mas o conteúdo tecnológico dessas exportações, ou seja, valor agregado. Como? Muito bem. Primeiro, criando um setor comercial na Embaixada, que não tem ainda. Dispondo, portanto, de instrumentos de trabalho especializados. Dois, participando das feiras da Croácia. A Croácia, ela, digamos, tem uma série de feiras para produtos de construção, de lazer. Nós precisamos mostrar a nossa oferta. Nós estamos longe. É preciso fazer um esforço para participar e mostrar em loco o que nós podemos oferecer. Outra vertente de trabalho é a cooperação. A Croácia, ela está agora implementando um rigoroso projeto de ajuste econômico, porque sua economia se baseava nos modelos soviéticos e os trepezados e serviços. Na agricultura, as fazendas são pequenas, são de 5 e 6 hectares e, geralmente, de natureza familiar. E precisam adquirir equipamentos onerosos, caros, tipo tratores. E, na verdade, eles competem entre si. Se eles pudessem ser agrupados em pequenas cooperativas, reduziriam o custo. Outra coisa que me chamou muita atenção é que o manejo da terra na Croácia ainda é arcaico, gente. Eles têm uma população de 180 mil agricultores, dos quais só 4 mil têm curso universitário e 4 mil curso técnico. Aqui no Brasil, a Organização de Cooperativas Brasileiras, a filial do Paraná, de Curitiba, mandou uma missão de prospecção à Zagreb, no ano passado. Iniciou uma série de novas aberturas de cooperação que a embaixada precisa empurrar. E, na área de formação de pessoal, o Brasil dispõe da Embrapa, uma excelência internacional. Mas não é só isso, não. Tem a Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Tem a Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Nós temos um manancial de grande capacidade de ajudar os outros. E um detalhe interessante. Eu tive a oportunidade de estar com os ministros do TCU. E aí, me foi dado a informação que o escritório de auditoria da Croácia é uma das mais bem desenvolvidas da Europa, apesar de um país jovem. A TCU enviou uma missão à Croácia e há vários acordos institucionais no pré-lo. Uma área que nós temos condições não só de ensinar, mas como aprender. Outro setor a ser desenvolvido. Por ser um país novo, um país com a construção de uma nova agenda, nós temos que aprimorar os acordos setoriais. Falta, em várias áreas, marcos jurídicos para desenvolver, digamos, uma negociação ou projeto de cooperação. Por exemplo, é cooperação previdenciária, cooperação educacional, cooperação judiciária, temas sociais, temas tributários, saúde. Não falta espaço para crescer. Outro tema que eu gostaria de desenvolver, e espero contar com a cooperação no Congresso Nacional, são o Grupo de Amigos Brasil-Croácia, que visitou Zagreb em 2004 e em 2008. É preciso revitalizar esses contatos, porque dá uma dimensão nova, uma dimensão legislativa. Saímos do Executivo e, no caso da Croácia, é um sistema parlamentar. Então, muitos ministros que estão lá hoje são pares dos nossos parlamentares. E nós temos, na Zagreb, hoje um novo governo, novas ideias. Então, seria muito oportuno retomar essa prática das visitas dos nossos parlamentares. Outro ponto que eu quero desenvolver é que nós temos um novo governo na Croácia, que saiu das eleições de 2015. Nossas consultas bilaterais para discutirmos a agenda internacional, ela precisa ser retomada. A última delas foi em 2013. Os temas da agenda são enormes. Nós temos que conversar sobre mudança de clima. Temos que conversar sobre desarmamento, não proliferação, reforma do Conselho de Segurança, a nova arquitetura de segurança internacional, governança global. Não faltam temas para serem trocados, opiniões, com o novo governo da Croácia. Nós temos que saber o que eles acham. Não basta dizer que no ano passado, no ano retrasado, eles tinham tal posição. Se muda o governo, temos que certificar qual é a posição nova desse país. Outro ponto que eu acho muito importante é desenvolvermos a cooperação cultural. A Universidade de Zagreb é uma das mais importantes dos Balcas. E ela já tem acordo de cooperação para troca de estudantes, de professores, trabalhos em conjunto com várias universidades brasileiras. Não só Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, mas também com Piauí e Piraíba, e Paraíba. O ano passado, tivemos professores de Piauí ensinando na Universidade Federal de Zagreb. Esses acordos, o embaixado tem que promover. Outro ponto importante aqui, que às vezes a gente menospreza, é que o país tem 25 anos, mas já traduziu para o croata 80 livros de autores brasileiros. Jorge Amado é um sucesso de bilheteria. Paulo Coelho nem se fala. Mas eu encontrei um livro extraordinário. Eu encontrei Dom Casmurro em croata. Também encontrei Jô Soares, Chico Buarque, Aluísa Azevedo, Clarissa Spector. Quer dizer, a vontade de conhecer a cultura latino-americana e brasileira é enorme. Que país traduziria três livros para o croata? Esta é uma coisa extraordinária. Outra coisa importante, capoeira. Surgiram na Croácia, espontaneamente, sete grupos de capoeira. É o maior vetor de difusão da cultura brasileira, onde quer que seja. Somos jovens. Os jovens se jogam na capoeira e aprendem português, nossa cultura. Temos que valorizar isso. Temos que valorizar o leitorado brasileiro na Universidade de Zagreb. Eram 100 alunos por ano. Isso mostra como nós estamos presentes. E nós, embaixados, temos que melhorar essa situação. E, finalmente, senhor presidente, último ponto, que é a questão consular. Em 2010, a Croácia acolheu 12 mil turistas brasileiros. Em 2015, superou 60 mil. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer os problemas que envolvem nossos brasileiros no exterior, em turismo, perda de passaporte, acidente de trânsito, perda de bagagem, problemas de restaurantes e hotéis. Infelizmente, no ano passado, nós tivemos a tragédia de um brasileiro que se suicidou em Zagreb. Mas tudo isso faz parte da área consular. Outro ponto importante. Nós temos uma comunidade importante de brasileiros, pequena, mas ativa, em Zagreb. São 298, digamos, brasileiros registrados no consulado. São, geralmente, esposos ou senhoras de croatas. Mas tem uma enorme quantidade de jogadores de futebol. O brasileiro está em todos os times, inclusive na seleção brasileira, ou seleção croata. Então, é preciso encontrar uma fórmula para garantir a essa pequena comunidade mais criativa um acesso às suas raízes. Então, senhor presidente, eu teria muito mais para falar sobre a Croácia, que é um país fascinante, mas me atenho a essas ponderações e estou à disposição para falar sobre a parte legislativa, interna e externa da Croácia, com vossas excelências. Obrigado. Passei muito? Não, tranquilo. Obrigado. Obrigada, Vossa Excelência. Concedemos, só para reiterar, senhores e senadores, que está aberto o processo de votação. Quem quiser votar já está aberto. E dizer também que chegou o comunicado e que a ordem do dia do Senado Federal foi transferida para as 14 horas. Então, temos mais tempo. Não necessitamos de encerrar aqui às 11 horas, como havia anunciado anteriormente. Concedemos a palavra ao embaixador Oswaldo Beato Júnior. Sr. Presidente, senhores e senadores, senhoras e senhores, é com sentido de muito orgulho que eu estou aqui novamente perante os senhores, numa segunda sabatina. meu primeiro posto foi o Cazaquistão, alguns anos atrás, agora vou para o princípio Ucrânia. É um país muito importante, um país estratégico dentro da Europa, tanto do ponto de vista econômico, quanto geopolítico. é talvez, talvez não, é o país de maior extensão territorial, inteiramente dentro da Europa, superando, inclusive, a França. É o país de sexta maior população dentro da Europa, com cerca de 45 milhões de habitantes. É um país que foi o berço da cultura eslava, no século X, que deu origem, inclusive, à Rússia, posteriormente, à Ucrânia e ao Império Russo, deu origem a essa cultura eslava, que depois se espraiou pela Rússia. Um pouquinho sobre a história, depois eu vou falar um pouco sobre os pontos de grande excelência da Ucrânia e depois a parte bilateral. Sobre a história da Ucrânia, uma história muito conturbada, depois desse início muito promissor com o Império Russo, no século XIV foram invadidos pelos mongóis, o país deixou de ser um país autônomo, foi incorporado em diferentes territórios por diferentes países, a Polônia, a Lituânia, a Rússia, a Áustria. E é apenas, então, no século XX, que por dois pequenos períodos, após cada guerra mundial, eles puderam ter alguns anos de autonomia, no final da Primeira Guerra e no final da Segunda Guerra. Mas, rapidamente, a Ucrânia foi, dessa vez, reincorporada rapidamente à Rússia. No caso da Primeira Guerra Mundial, toda ela, que antes uma parte era austríaca, na Segunda Guerra Mundial foram também incorporados. E é apenas, então, em 1991 que a Ucrânia se torna, como também o caso da Croácia, um país plenamente independente. Eu queria, ao invés de fazer uma exploração muito longa sobre política interna, externa, etc., concentrar mais alguns pontos que eu acho importantes, que todos saibamos, que são o que eu chamo setores de excelência da Ucrânia. A Ucrânia tem a peculiaridade de ser, talvez, o país com terras aráveis mais férteis do mundo, chamadas terras negras, e foi, por isso mesmo, o celeiro, tanto da Rússia quanto da própria Europa, durante muitos séculos. É um país, é um grande produtor de milho, de trigo, de cevada, tem uma, digamos, tem uma agricultura pujante, e esse é um setor em que, posteriormente, nós podemos imaginar uma cooperação bilateral mais forte com a Ucrânia. Outra coisa muito importante, e aí eu acho que é o mérito do desenvolvimento, inclusive, da União Soviética, na segunda metade do século XX, foi a criação de uma indústria de base, de grande extensão na Ucrânia. A Ucrânia não apenas tem grandes indústrias químicas, metalúrgicas, de aço, etc., como também desenvolveu um grande setor, um grande complexo militar industrial. A Ucrânia, hoje, ela cedia empresas, por exemplo, da importância da Antonov, que é uma empresa totalmente integrada de produção de aviões e helicópteros, que, entre outros feitos, produziu o maior avião do mundo, que é o Antonov 225, que, inclusive, maior que aquele avião americano Galaxy. também tem a Motorfic, que é uma grande produtora de turbinas, de aviões, helicópteros, e que é responsável pela grande parte dos motores de aeronaves, não apenas ucranianas, mas também russas. E, finalmente, tem grandes estaleiros no Mar Negro, estaleiros que produzem desde navios comerciais, submarinos, e o único porta-aviões jamais construído pela União Soviética foi construído num estaleiro ucraniano. Tem também a Ucrânia, e seria natural que fosse assim, um sistema educacional muito bem desenvolvido. Isso, certamente, atrairá a atenção do meu relator, o senador Cristóvão Buarque, que é um entusiasta da educação, a Ucrânia desenvolveu um sistema de educação básica de excelência, voltado para as ciências exatas, tem um sistema universitário extremamente desenvolvido, e uma das peculiaridades é que tem custos muito baixos de educação superior. Então, há cerca de 50 mil alunos por ano, estudos estrangeiros, estudam na Ucrânia pagando um preço médio de entre 2 mil e 2.200 dólares por ano, o que é mais ou menos um sexto na média de custo de universidades nos Estados Unidos, na Europa, no OCDE de modo geral. E nós temos recebido várias ofertas de universidades ucranianas, ofertas de cerca de 3 mil bolsas para alunos brasileiros que querem ir para lá. Infelizmente, não conseguimos praticamente mandar ninguém. Para dizer que foram algumas pessoas, foram 10 alunos da UNB estudar numa universidade especializada em aeroespacial, temas aeroespaciais. Então, esses são, eu acho, os setores de excelência que devem basar uma futura cooperação Brasil-Ucrânia. Sobre a parte bilateral, nós tivemos, eu acho que é uma coisa muito importante que se diga, é que desde o começo da vida independente da Ucrânia, em 1991, desde o começo, houve um grande interesse pelo Brasil. O então presidente Kutman, já no seu terceiro ano, em 1994, 1995, fez uma visita importante ao Brasil. Nessa visita, nós criamos, então, o acaboço de acordos bilaterais, inclusive o acordo de cooperação econômica, criamos uma comissão mista, que já está na sétima reunião, que é encarregada de toda a cooperação, incentivo tecnológico, econômico, educacional, saúde, etc. Em 2003, houve uma segunda visita do presidente Kutman, e aí sim, se tomou um passo mais adiante, se acionou o acordo espacial Brasil-Ucrânia. Esse acordo, infelizmente, foi recentemente interrompido. Houve uma decisão do Ministério da Ciencia e Tecnologia de que ele não, por razões tecnológicas e comerciais, ele não mais convinha ao Brasil. Agora, o que eu queria dizer é que, obviamente, esse é um fato que é um pouco perturbador, porque, naturalmente, era a base da nossa relação e agora não existe mais. Mas nós temos identificado, juntamente com os ucrânianos, N outros setores na área de ciência e tecnologia que nós poderíamos desenvolver uma cooperação importante e que podem vir a substituir esse programa espacial nas nossas relações. Então, o mais importante deles é a cooperação em saúde. A Ucrânia tem uma capacitação muito boa na área de produção de insulina, insulina recombinante, que é o sistema mais moderno, e no Brasil, tradicionalmente, importa uma grande quantidade de insulina, preços altos, com prejuízo para o Sistema Único de Saúde. E está em negociação um joint venture entre a Indar, que é a empresa ucraniana responsável por essa produção na Ucrânia, e o Instituto Farmanguinhos e o Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, para fazer uma fábrica, criar uma fábrica de produção de insulina no Brasil, a preços muito positivos e com grandes economias para o horário público. Então, esse é, eu acho que, o grande tema do futuro próximo. Eu pretendo, inclusive, procurar o Ministério da Saúde para ver como está isso e pedir, inclusive, que os deputados aqui presentes, senadores da Comissão Brasil-Ucrânia, procurassem se ajudar também. Dito isso, eu acho que eu assambarquei, assim, os principais áreas de... de cooperação. Havia que se mencionar também a parte comercial. Aí, infelizmente, depois de um período muito promissor, começo dos anos 2000, em que nós chegamos a ter mais de um bilhão de dólares de comércio com a Ucrânia, infelizmente, com o início dos distúrbios da Euromaidan, os problemas no Dombás, etc., houve uma retração econômica muito forte na Ucrânia e, com isso, então, uma queda muito expressiva de importações e do comércio, de modo geral. Isso levou as exportações, por exemplo, de carne, que é o nosso principal produto, a cair quase 10 vezes. Ucrânia passaram de 400 milhões em 2013 para cerca de 25 milhões em 2014. Eu acho que, obviamente, isso é um... deve ser uma prioridade nossa. A exportação de carne e suína, especialmente, é algo de grande importância para os Estados do Sul do Brasil, que são grandes produtores, e é um produto que não tem muitos mercados internacionais. Então, eu acho que recuperar o mercado ucraniano é uma prioridade, eu pretendo, então, caso provado por vossa excelência, dar uma grande prioridade a esse tema. Então, seria, enfim, em síntese, a cooperação na área de saúde, para começar, e depois a cooperação na área comercial. Então, essas seriam, assim, as minhas principais prioridades, caso venha receber, naturalmente, o beneplástico de vossas excelências. Muito obrigado.